Música 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 Luz Vermelha já está pintando aí na sua tela, a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima, aceleramos juntos, Cascavel de Ouro 2,1022 Música A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima, vamos para a corrida 2 da Cascavel de Ouro Música Música Féu de Ouro, a Cascavel de Ouro 2,1022 Música 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 Ihhh rapaz, tem panca feia aqui na entrada da reta Música 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 O Adriano Martins vai mantendo a liderança com Rafa Pocente na segunda posição, o terceiro colocado é o Felipe Lobo Música O quarto é o Fabrício Lansone Música 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 Música